E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTur, vou ter mais um vídeo para vocês, no vídeo de hoje vamos abrir aqui esse kit aqui da Maisto, é o Dino Adventure, é um pequeno lançador aqui né, aonde a gente vai lançar o nosso carrinho, nesse círculo aqui do dinossauro, o tiranossauro Rex, é um item bem legal aqui em dia de passagem né, que eu encontrei aqui nas lojas aqui perto de casa né, primeiramente ele vem aqui com um carro exclusivo né, aqui, que é o Dino Hunter, depois vou mostrar para vocês em detalhes ele, ele vem aqui com um lançador, de carrinho com uma rampa, e o seu objetivo é entrar aqui dentro do buraco aqui né, praticamente na boca do dinossauro né, vamos mostrar um pouco aqui a parte de trás né, que ele tá ensinando aqui como você monta né, aqui a pista, o nome dele aqui é o Launcher Playset, é que seria o Playset do lançador né, ele é uma versão aqui de 2022 né, que da Maisto, e eu achei interessante né, paguei um preço até razoável nele, foi 40 reais nele né, caso vocês queiram saber né, mais ou menos o valor, e eu achei legal né, principalmente com o carrinho exclusivo né, a miniatura exclusiva, e agora vamos abrir e testar aqui, para ver se funciona né, isso é legal esse lançador, então vamos abrir aqui, bastante cuidado aqui, infelizmente esse aqui, infelizmente esse aqui, vou ter que destruir a embalagem, tem que abrir ela toda aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar desse jeito aqui, para depois poder guardar, tirei aqui a miniatura, os itens aqui do lançador, ok, tirei tudo aqui da caixa, vou colocar a caixa aqui de lado, deixa eu abaixar um pouquinho aqui a câmera, isso, um pouco a câmera aqui, começando aqui mostrando a miniatura, aqui ó, Dino Hunter, ele não tem aqui uma nomenclatura né, então esse aqui é um carrinho feito pela própria Maisto, não é um carro licenciado né, não tem alguma marca, é próprio aqui para esse kit, lembra muito né, o símbolo do jurassic park né, bem legal, ele é todo de metal né, a parte de baixo é de plástico, a parte de cima é de metal e a parte de baixo é de plástico, mas bem legal na minha opinião, bem interessante né, que o nosso, seria uma picape isso aqui, seria né, bem legal aqui, marcas de, garras de dinossauros, bem legal hein, então deixei aqui de lado, vamos destacar aqui né, soltar aqui ó, adesivo aqui, o adesivo que segura aqui ó, essa parte, soltar aqui adesivo, isso, ok, deixa eu destacar aqui, o nosso círculo né, vamos lá, bastante cuidado aqui para não estragar, tem aqui o pontilhado, vamos lá, aqui o nosso pontilhado, ok, aqui o pontilhado, deixa eu tirar também o adesivo, aqui a fita adesivo daqui, pronto, então aqui está o nosso, um buraco né, para jogar o carrinho aqui dentro, você pode usar ou essa parte, ou a parte de trás, né, você pode dobrar aqui ó, ao contrário, usar a parte de trás, acho que eu vou usar a parte de trás, fica mais legal né, tem aqui ó, o dinossauro, aqui ó, então deixa eu dobrar aqui, aí ele vai ficar de pé assim, e vamos montar aqui a pista né, pode se dizer, pelo manual você tem que encaixar isso aqui, aqui, assim, deixa eu ver, deixa eu ver certinho aqui, aqui qual é a posição, aí deixa eu ver aqui pelo manual, deixa eu ver aqui pelo manual, ok, você encaixa, deixa eu ver aqui qual é a posição que tem que encaixar aqui, tem um encaixe certinho, acho que é assim, aí você coloca, esse encaixe aqui, entendi, assim, aí pega o elástico, coloca por trás, aí você puxa, e lança, puxa, e lança, ok, então aqui tá bem montado, acredito eu, então aqui agora tem aqui, essa parte aqui que é a rampa, aqui, né, a rampa aqui, deixa eu ver qual é a posição certa da rampa, acho que é assim, deixa eu ver se tem algum encaixe, aí encaixa assim, então deixa eu travar a rampa aqui no seu lugar, bastante cuidado aqui para não quebrar, isso, então aqui está a rampa, no final, você encaixa aqui também, aqui, vamos lá, opa, vamos lá aqui, encaixa até o final, ok, acho que está bem encaixado, e aqui está, a nossa, a nossa, campo com rampa, né, a pista com rampa, né, vai ser exato, deixa eu tirar aqui essas, essas partes aqui, que não precisa, né, adesiva, e aqui está, o nosso, é, nosso dinossauro, e o objetivo, é colocar nosso carrinho aqui, né, e jogar ele no círculo, deixa eu ver se consigo melhorar um pouquinho aqui a câmera, vou demonstrar para vocês, acho que eu vou jogar para esse lado, porque esse lado aqui tem um buraco aqui, né, eu não quero que meu carrinho caia ali, então vou colocar aqui, vou colocar aqui a rampa, a câmera aqui, mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco aqui para eu demonstrar para vocês, isso, e aqui, e agora é só puxar e ver se eu consigo jogar ele dentro da rampa, né, dentro do buraco, do buraco, deixa eu levantar um pouquinho aqui para vocês poderem ver, então puxa aqui, puxo, ó, o carrinho está aqui, então deixa eu puxar aqui, trazer o máximo possível para trás, relaxa bem forte de passagem, né, então ele vai ter bastante pressão, então vamos posicionar aqui, e eu vou lançar, vamos lá, um, dois, três e... ai, hehehehe, não sei se ele passou pelo círculo, depois eu vou ver pela câmera, deixa eu buscar aqui o carrinho para a gente tentar de novo, então eu já volto, ok, aparentemente eu acho que foi, mas vamos tentar de novo, né, vou mostrar aqui primeiro o mecanismo aqui, né, então deixa eu trazer ele para trás aqui, vamos lá, aqui o nosso dinossauro, o tripé pequeno e meio complicado, né, mas não consigo fazer as coisas, mas eu acho que eu vou conseguir agora, mostrar para vocês com mais detalhes, então vamos lá, um pouquinho mais longe, câmera um pouquinho mais em diagonal, vamos lá, trazer o carrinho para trás, vamos lá, um, dois, três e... Ah, agora foi, hein, hehehehe, agora foi, ele passou, e ainda fiz um pequeno drift que infelizmente a câmera não mostrou, hehehehe, então, deu certo, a rampinha aqui funciona, né, então, um item bem legal aqui, como eu disse, eu paguei 40 reais nele, e acho que é a minha primeira rampinha, né, primeira pista de miniaturas assim, 1x64 que eu trago para o canal, né, achei bem legal, então, se vocês tiverem oportunidade, peguem, que é até divertido, hehehehe, é até divertido, gostei, então, se tiverem oportunidade, peguem, e ainda mais com um carrinho aqui exclusivo, aqui da Maisto, é um bom item para a coleção. Então é isso, pessoal, esse aqui foi o vídeo do Dino Adventure, né, que é o set de... set... launcher set, play set, launcher play set, que é o lançador aqui do Tiranossauro Rex, né, que você tem que jogar o carrinho dentro do buraco, gostei, e agora vai para a minha coleção aqui de miniaturas. Então é isso, pessoal, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, aqui é o JTurbo, e até a próxima!